O pirata voador, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Que... Que é essa dica, hein? Olha lá. O louco! O grande barato do jogo é encontrar os pontos fracos gigantes, disposto às armaduras e, por fim, decepar suas cabeças com a energia rúnica e força. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Watch this! We got a new camion! Oh! 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 Oh!